Olá, pessoal! E a Virgínia se surpreendeu com a Maria Flor, que começou a imitar tudo o que ela faz. Dessa vez, ela estava imitando a Virgínia lavar o rosto. É aquela idade, né, pessoal, que a criança imita tudo, repete tudo o que vê, que falam perto dela. É por isso que tem que ter muito cuidado. Essa idade é um perigo para eles repetirem o que ouvem por aí e repetir os gestos, né, pessoal? A Florzinha está cada dia mais encantadora. Isso a gente não pode negar. E hoje foi dia da Virgínia ir a uma consulta médica. Inclusive, ela estava sentindo dores, dores de cabeça. Quem acompanhou a gravidez da Maria Flor, que a Virgínia sofreu demais com enxaqueca, a gente já fica um pouco preocupado. Mas, graças a Deus, já está tudo bem com ela. Ela foi fazer uma consulta e se emocionou ao mostrar o José Leonardo chupando o dedo, viu? A Virgínia, que está grávida de seis meses e o nascimento do José Leonardo está previsto para setembro. Se vocês gostam de acompanhar essa família por aqui, aproveita aí, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Mamãe, papai... Acordamos... Papai... Cadê o papai? Miminho... Não... Papai está lá embaixo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O dinossauro. Ele... Mamãe... Dinossauro. Dinossauro. É o dinossauro. É o dinossauro. É. Ela é custosa. Mas você não queria ver a Flo-Flo aqui? Quem é essa daqui? Quem é essa daqui? Papai... É a Flo-Flo. Você não queria ver a Flo-Flo descabelada? Olha pra cá. Onde é a mamãe? Quem está aqui dentro da barriga da mamãe? Papai... Não. Quem está aqui dentro da barriga da mamãe? Papai... O... Jô... Jô... Oi... Fala oi pro José. Fala oi pro José, então. Oi, José. Come. A perna, gente. A perna. A perna enquanto senta pra comer. Mate. Mate. Vai, Beti, foi pra lá. Mate. Mate. Ai, meu Deus! Mate. Oi. Mate. 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 Tô aguentando que agora ela tá dobrando o pé assim, ó. Pé. 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 Pézita, vovó. Pézita, vovó. Quem acordou? Mãe, eu lixo. Eita, eita, eita. Amor, amor, amor. Aqui. Você acordou? Aqui. Aqui. Cadê a lelê? Cadê a lelê? O que é isso que você tá fazendo? É a mala. É as malas, filha? O que que é isso? É o que que é isso aí? É cal... Calcinha. Um dia ela foi me ver tomar banho, me viu lavando o rosto. É, a mamãe lava o rosto assim. Olha como ela tá linda. Olha como ela tá princesa. Desfila pra mãe ver. Ai, que princesa as duas. Onde você tá indo? Pra lá, pro shopping. Você vai pro shopping? Você vai pro shopping? Amor, não é shopping. Não é. Você vai comprar fantasia. Pode. Você é e Flou, Flou. E olha essa capinha que eu comprei, galera. Com a cordinha. Eu comprei, não sei onde eu comprei. Chegou. Essa aqui era linda no site. Mas, assim, né? Só no site. Essa aqui ainda vira. Quase esse trem aqui, ó. Depois eu mostro pra vocês. É que agora tá fazendo um aí com a Júlia. A gente tá correndo com outro tempo. Estou indo agora em uma consulta. Prevando uma maçã. Deixa eu lançar com vocês. Os seis meses de gestação. Já tá batendo na porta, tá? Hoje eu fiz uma caminhada. E meu pé está doendo. Meu pé. Tipo, uma sola. E o outro. Tá tirando uma lequinha. Agora a boca. Agora pode dar a mão. Ele tá muito perto. Dentro da parriga, chupa o dedo? Aí eu vi. Mas eles fazem isso mais. Aí eu vi. Quem é a menininha mais linda da vovó? Ops. Quem é? Vem, Hulk. Vem cá, Hulk. Mostra como você é poderoso. Forte. Vem. Mostra aqui, Hulk. Que você é fortão. Nossa senhora. Olha o outro Hulk. Não. O Hulk aqui, ó. Vai, Hulk. Bate no peito. Aê. Ó. É muito forte. Né, Flore? A roqueira. A roqueira da vovó. Coisa linda da vovó. Ai, gente. Eu arrumo confusão aqui. Eu acabei. Ai, meu Deus do céu. Fusão danada. Maria Alice, cuidado com a gaveta, Maria.